Olá! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir o União Corinthians perde para o Minas em Belo Horizonte e se despede da Liga Nacional de Basquete. O Clube de Santa Cruz fez a melhor participação desde a volta ao NBB. A sojipana Júlia Henriquez conquista a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano e da Oceania do Jidô, no Rio. Jesse Barbosa leva o bronze. E a gente vai conhecer o projeto de badminton, desenvolvido pelo Clube Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Bom dia! Muito bem! TV Esportes no ar e começando com uma despedida. Pois é, o União Corinthians está fora dos playoffs do NBB e ao perder a segunda partida para o Minas ontem em Belo Horizonte. O time de Santa Cruz sai da competição com a sua melhor participação desde o retorno à elite do basquete nacional. Os mineiros fecharam a série melhor de três jogos com a vitória por 81 a 73 na capital mineira. O Minas já havia ganho o primeiro confronto fora de casa por 83 a 73. A partida de ontem à noite foi disputada na Arena Uni-BH. No primeiro tempo, os dois times foram se alternando na liderança do jogo, mas na segunda metade da partida, a equipe de Belo Horizonte melhorou o aproveitamento nos arremessos de quadra para se distanciar no placar e assegurar a vitória por oito pontos de diferença. Paranhos foi o destaque do Minas na vitória, com 21 pontos, 11 rebotes e 26 de eficiência. A equipe Santa Cruzense se despede do novo basquete Brasil, na que foi a melhor campanha do time desde o retorno à elite do basquete nacional, obtendo pela primeira vez a classificação aos playoffs. Nas quartas de final, o Minas enfrentará Unifacisa ou São Paulo. A série está empatada com uma vitória para cada time. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente recebe o Noeslen Lima, que é o técnico da equipe de badminton do Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Ele é que é formado pela Federação Internacional de Badminton como treinador nível 2 e está no clube da Serra desde 2021. Bom dia, Noeslen. Muito obrigado por nos atender, conversar com a gente aqui sobre badminton sobre esse projeto do Recreio da Juventude, que começou bem a temporada, 2024, e já está às portas aí do brasileiro e o que acontece em Curitiba, né? Como é que está sendo esse início de temporada? Fala para a gente esse balanço. Obrigado, mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí da TVE. Prazer estar mais uma vez com vocês aqui, falando um pouquinho sobre o nosso esporte, sobre o nosso projeto, que esse ano deu uma ótima alavancada aí. E o desafio do ano é que começamos aí em fevereiro, março, final de fevereiro e início de março. Primeiro brasileiro em São Paulo, né? Com ótimas medalhas, ótimos resultados. E agora, prospectando aí um ano que vai ser bem movimentado pra nós aí. Pô, show de bola. Bom, entre tu falar se esses inícios de temporada, 2024, justamente para o projeto, tem um... Vocês estão recebendo atletas aí de fora do Estado e que estão agregando, né? A formação, mas são atletas já com um baita de um currículo, né? Um baita trabalho, né? Como é que vocês estão recebendo elas? Como é que está sendo pra elas também essa adaptação? Elas que são de fora do Rio Grande do Sul? Queria que tu falasse dessas duas atletas. Exatamente, Marcelo. Então, a gente... Há três anos a gente vem subindo degrau por degrau aí dentro do cenário nacional, né? Diz que a gente foi incorporado aqui ao Recreio da Juventude. Ano passado, com a nossa condição da nossa sede própria, tive uma condição muito boa de treinamento, né? Fez que a gente aumentasse o nível do nosso treinamento. Fez que a gente sentasse com a gerência e a diretoria do clube e pensasse que o Badminton poderia alçar voos mais altos. Então, a gente teve o desafio aí de garimpar alguns talentos nacionais na categoria júnior. E a gente veio monitorando duas atletas do ano passado que foram seleção juvenil durante todo esse período, né? Entre a 17 e a 19. E aí, a gente, graças ao advento do projeto do ProSport, com base forte para o Badminton, base forte para o futuro olímpico, fez com que a gente conseguisse trazer duas atletas de fora, as duas Marias, que a gente chama, que vieram do Piauí, né? A Maria Clara e a Maria Júlia, né? A Maria Clara ainda sub-19 e a Maria Júlia no seu primeiro ano de adulta. Eu trouxesse duas referências do país para darem a elas o suporte que elas não tinham no clube delas, fazer com que elas conseguissem alçar novos voos internacionais aí. E também para que a nossa equipe também subisse de nível no cenário nacional com a vinda dessas duas atletas de referência nacional aí. Elas já entram, já são titulares, já entram como titulares na equipe? Sim, sim, praticamente, né? A gente tem aí elas como referência, que são as pontas da nossa flecha, né? Elas treinam dois turnos por dia, até três, dependendo do dia, né? Que elas treinam duas de quadra e uma de preparação física, né? Então, elas são figuras já certas em todos os torneios nacionais e internacionais que a gente vai disputar no ano de 2024. Pô, legal, hein? A gente tá vendo algumas imagens aí desses treinos que acontecem no Recreio da Juventude. Treinos agora pela manhã, hein, aqui na nossa sede de Arena Recreio, né? Sim. Só pra falar ao pessoal que tá vendo as imagens, a gente é um dos poucos espaços do Brasil que possui pisos de badminton, né? Hoje só três lugares do Brasil possuem pisos específicos de badminton, né? O Recreio da Juventude, a Seleção Brasileira Júnior no Piauí e a Seleção Brasileira Adulta em Piracicaba, em São Paulo. Então, nós hoje somos um clube que tá propiciando isso aí, né? Agora, daqui dia 10 de maio, vão chegar mais três pisos, que vai fazer com que a gente atenda mais gente, mais horários, conseguir qualificar ainda mais nossos atletas aí. Pô, legal. Maravilha. Tu falando sobre essa estrutura, falando dessas atletas que são do Piauí, que estão aqui treinando, né? Também com badminton se tornando, já é uma referência nacional, uma referência nessa modalidade. O legal é para a formação desses atletas, né? Como atletas olímpicos, futuros atletas olímpicos, e do próprio Recreio da Juventude estar colocando à disposição da Seleção Brasileira, do Brasil, atletas olímpicos, né? Exatamente. O grande diferencial do projeto é que, assim, os grandes clubes do Brasil, o que eles fazem? Eles pegam destaques da Seleção Adulta e aí esses destaques, eles treinam na Seleção Adulta e de vez em quando competem com seus clubes. O Recreio da Juventude, a gente tem uma ideia diferente. A gente tem a ideia de garimpar esses talentos, até mesmo formar aqui dentro do clube, é uma coisa que a gente já tem, né? A gente já tem gente campeã brasileira sub-17, a gente tem um sub-11, sub-13, vindo, escalando devagarinho ali, todas as categorias, né? E a nossa grande diferencial é porque a gente apostou na base, a gente apostou em destaques júniors para elas ascenderem ao cenário nacional e a gente, com isso, com o projeto do ProSport, é a gente dar sustentação à nossa base, pegar esses novos talentos, ajudar a formar nossa base melhor, para que daí ela, aos poucos, saia da júnior e tenha uma vida longa dentro da Seleção Brasileira Adulta. E não simplesmente pegar um adulto pronto e trazer para o clube. Não, a gente pega o destaque nacional ou até mesmo forma no clube, para depois elas ascenderem na Seleção Adulta e representar o nosso Brasil quem sabe num próximo ciclo olímpico aí de Los Angeles e até Brisbane. Pô, legal. Bom, agora a gente falou que tem o brasileiro, tem um campeonato em Curitiba, que acontece já em maio, mas em setembro vocês realizarão uma viagem, um campeonato fora do país, na Venezuela. Fala para mim sobre essas competições, principalmente da competição que acontece na Venezuela em setembro. A competição da Venezuela agora é em junho, dia 13 a... Ah, exato, junho. Então, a gente tem uma competição preparatória, que é a de Curitiba, agora que é o brasileiro, o CBI, o Campeonato Brasileiro Interclubes, que vai ser no clube curitibano em Curitiba. E depois vem o nosso primeiro desafio internacional. O que acontece? Nossa ideia é dar bagagem internacional para os nossos atletas. Então, elas vão participar de torneios open, que a gente chama, que pode ter qualquer idade, acima dos 15 anos. E a gente vai começar a pontuar no ranking internacional da BWF, que é a Federação Internacional de Badminton, mesmo ela ainda não estando na idade adulta. Então, a gente vai começar a pontuar, já pensando no próximo ciclo olímpico. Junto com elas vão dois meninos nossos, formados aqui da nossa equipe, para formar dupla mista com elas e elas mesmas. Então, a gente vai jogar simples, dupla de naipe, as duas, né? E dupla mista. Então, vai ser o primeiro campeonato internacional do ano. A gente tem três etapas programadas internacionais. Uma na Venezuela, agora em junho. Uma em outubro, setembro, no Peru. E uma, e a última no Chile. Sempre intercalando com torneios internacionais. Paralelo a isso, a Clara, a Maria Clara, continua na seleção juvenil. Então, ela vai ter a disputa do Pan-Americano em julho, no México. Então, vai ser um ano recheado de competições internacionais, para que elas conquissem a pontuação necessária, já para elas iniciarem a corrida olímpica delas. Boa! Wesley Lima, técnico badminton do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, falando um pouco desse balanço do projeto do badminton aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aí o que está acontecendo no Recreio da Juventude na Serra Gaúcha. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho. A gente vai ficar de olho, tá bom? Um grande abraço, valeu! Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado à TVE e sempre à disposição a todos aí e mostrando o Recreio da Juventude como grande formador de talentos aí do nosso estado. Show! Maravilha! Bacana! Vamos falar agora de Remo. Teve a abertura do Campeonato Gaúcho de Remo 2024, marcou o final de semana. A competição aconteceu no último sábado na Raia da Ilha do Pavão, ao lado da sede náutica do Grêmio Náutico União. 17 provas foram disputadas, com cerca de 60 atletas representando o Clube de Regatas Guaíba, Porto Alegre, o Grêmio Náutico União e a Associação Comunitária Amigos do Remo de Aldorado do Sul. As categorias variaram desde os mais jovens, dos sub-13, até os veteranos, das categorias Master. O clima favoreceu a prática da modalidade, com várias provas resultando em diferenças apertadas de menos de um segundo entre os barcos. Ao final da manhã, o Grêmio Náutico União foi o principal pontuador, assumindo a liderança no Campeonato Gaúcho de Remo 2024, com 190 pontos. Em segundo lugar, está o representante de Aldorado do Sul, Acaris, com 64 pontos, seguido, de perto, pelo GPA. A próxima etapa está agendada para o dia 18 de maio, na Arraia do Parque Náutico Alberto Bins. O Skate Park da Orla do Guaíba recebeu, no último final de semana, o RS Skateboarding IEN 2024. O torneio, que englobou as modalidades parque e street, nas categorias masculino e feminino iniciante, amador e master, se destacou como um dos maiores do Brasil, marcando o início do calendário de 2024 na Federação Gaúcha de Skate. Os principais skatistas do estado competiram pela pontuação no ranking gaúcho de Skateboard 2024. Os mais bem classificados garantiram vaga direta na final do Brasileiro de Skateboard IEN 2024, agendado para o final do ano, exclusivamente para os residentes no Rio Grande do Sul. Durante dois dias, o evento atraiu mais de 5 mil pessoas, que conferiram as performances de 90 competidores. Marina Browner, de 14 anos e natural de pelotas, conquistou o título na modalidade parque. No masculino, Pedro Henrique Santos Fraga, conhecido como Pedrinho de Viamão, ergueu o troféu. Na categoria street feminino, Maria Lúcia de Campos, de Canoas, conquistou o primeiro lugar. E no street masculino, Nilson Jesus de Campos, também de Canoas, foi coroado campeão. Após a chuva de medalhas da categoria juvenil no primeiro dia de disputas do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô, ontem foi a vez dos juniores da seleção brasileira conquistarem 8 ouros, 2 pratas e 6 bronzes no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Dois judocas da Sojipa garantiram as deles. O bronze veio com Jesse Barbosa na categoria até 90 quilos. Ele derrotou o portorriquenho Derek Rodrigues, que recebeu 3 punições durante o combate. Julia Henriquez garantiu o título na 57 quilos ao bater a mexicana Frida Maia na final. A medalhista de ouro fala sobre a conquista do Pan. É uma situação incrível, assim, ganhar um Pan-Americano aqui no Rio foi uma sensação enorme. Ter bastante gente torcendo aqui presencialmente com a gente foi essencial para a minha conquista. Não só para mim, mas para todo mundo que está em casa, tenho certeza que isso foi extraordinário. Muito obrigada a todos que você gostou do momento. Parabéns. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri